Um adolescente de 17 anos se apaixona por uma das pacientes da mãe, que é psicanalista. Entre eles há uma diferença de 26 anos de idade. Essa é a principal trama de Fala Comigo, filme super premiado que estreia na quinta-feira. Aqui no Metrópolis temos um trio de atores de Fala Comigo, Tom Carabaxian, Karine Telles e Denise Fraga. Boa noite, sejam bem-vindos ao Metrópolis. Obrigada. Bem-vindos a uma boa discussão também. É que esse filme vai gerar coisa boa. Mas, Karine, eu gostaria que você complementasse, eu falei ali algumas linhas, que você complementasse uma sinopse curta do filme. Tem muitas formas de descrever o filme, mas eu acho que uma forma bonita de descrever o filme é uma história de amor entre duas pessoas muito diferentes. É isso, é a força de como o amor pode brotar de uma diferença enorme. Eu sei, mas a diferença é que não impede de existir o amor. Nem um pouco, não vive as diferenças. O filme é totalmente, acho que uma das coisas mais bonitas do filme é justamente esse carinho e essa honestidade com que ele encara as diferenças entre as pessoas. Denise, como é que essa mãe que é psicanalista, toda preparada para... Para compreender o humano. Para compreender o humano, os seus problemas, as suas diferenças. Como é que essa mãe não encara? Pois é, é uma questão muito boa. O roteiro do Felipe, quando eu li o roteiro do Felipe Shaw, ele fez um filme lindo e o roteiro já tinha isso. Eu falava assim, caramba! Como é que você vai se envolver com uma mulher que tem o dobro da sua idade? Minha paciente! Quando a gente estiver junto, vamos deixar o mundo do lado de fora. O que eu acho curioso do filme é ela ser terapeuta, ela ser psicanalista, ela ter, assim, a obrigação de compreender as falhas, as diferenças e na hora que está a pedra no sapato dela, ela ficar sem essa compreensão, que ela fica louca. Ela tenta compreender, mas ela fica... Eu vou defender aí os psí, porque não necessariamente você pode ser um terapeuta, ter uma visão do outro afastada e ter uma certa habilidade para mexer com aquilo e não necessariamente você ter um bom casamento, isso acontece bastante, aliás. Inclusive, eu acho que deve ser mais difícil, né? Quando você trabalha com isso, né, os psicanalistas, os terapeutas, todo o pessoal que escarafonso a mente, assim, deve ser difícil, porque eles não se livram dos dramas. Sim. Os dramas estão ali, né? Não vou deixar meu filho ser joguete na mão de uma quarentona deprimida com histórico suicida. Tom, como é que foi para você? Você já tinha 18 anos quando fez o filme? Já. Já fez? Já tinha 18 anos. É. Até carteira já tinha. Como é que fica assim? Eu acho que para a sua geração, eu vejo que a sua geração tem uma maior abertura para todas as questões da sexualidade, né? No filme até fala de questões de experimentação com outro menino, ou seja, questões de mesmo sexo. Me parece que a sua geração está mais preparada até para vivenciar as coisas diferentes. É ou não é? É, eu torço que sim. Meus amigos, pelo menos, são, assim. A gente sabe que existem muitas diferenças ainda e existem muitas vivências, muitas realidades muito diferentes. Talvez a educação de um é muito diferente da minha educação. Então, eu cada vez mais estou acreditando que possa surgir esse novo, esses novos pensamentos, assim, de ser mais libertário, das coisas serem mais fluidas, de mais respeito, de mais amor, compreensão. Eu acho que o filme também fala sobre isso, assim. E vamos lembrar também que o personagem da Karine está num momento de muita vulnerabilidade, não é? Sim. Mas eu acho que isso é comum a todos os personagens. Se você for olhar bem, a personagem da Denise e a Clarice também está num momento delicado ali na família. Ele também está num momento delicado. São duas mulheres em momentos vulneráveis. Em momentos de muita vulnerabilidade, eu acho que muito dessa reação dela ao relacionamento do filho, parte desse lugar dela também está ali meio, um pouco sem chão também. Ele também está num momento ali de decisão, né? De prestar o Enem, de o que vai fazer da vida. Está todo mundo em momentos delicados e eu acho que isso, de alguma forma, é o que tem gerado tanta empatia nas pessoas que assistem o filme. Porque todos vivem coisas boas e coisas ruins e são muito complexos, né? Nas suas relações, assim. Sente aqui, mãe, para ter certeza. Agora eu não sei se está dura ou não. Ai, para com essa hipocondria, minha filha. Se amanhã estiver doendo, a gente vê, tá? Senta. Essa questão de relacionamento entre pessoas com idades muito diferentes é uma questão que mexe com a cabeça das pessoas há muito tempo. Eu não sei se você... O Tom acho que não viu, mas vocês podem ter visto, de repente, num DVD ou numa TV, um filme bastante antigo, de 1971, chamado Houve uma Vez um Verão, o Verão de 42. Sim, maravilhoso. Tem um filme lindo, bonito, poético, tem um menino de 15 anos que se apaixona e tem a primeira relação dele com uma mulher de mais de 30 anos. Enfim, de que forma isso toca você? Você, Denise, o que você acha? É possível? Não é possível? Muita diferença de idade? Você acha que isso pode dar problema? Eu acho que tudo é possível. Tudo é possível? Vamos partir do princípio que tudo é possível. Nada do que é humano me surpreende, já se disse. Mas eu tinha uma coisa curiosa, porque o Tom tinha exatamente a idade, o personagem, tinha exatamente a idade do meu filho. Do meu filho na vida real. Sim. Quando a gente estava filmando. E pensava muito isso, né? Eu, se o meu filho... E eu te juro que, assim, a questão da diferença de idade... Eu acho que você fica, assim, às vezes, como mãe, eu ficava pensando, talvez você fique com medo dessa pessoa que poderia ser a mãe dele, fazer, às vezes, de mãe, né? É uma coisa de ciúme de mãe, talvez, que possa parecer. Mas eu acho tão possível as formas de amor, digamos assim, eu acho que isso realmente não determina, né? E eu acho que tantas... a gente tem tantas provas disso. Acho que sempre. Alô? Por que você não fala comigo, Otávio? Que número é? O filme entra em cartaz na próxima quinta-feira, entra em que praças, vocês sabem, aqui em São Paulo? Rio e São Paulo, eu sei com certeza, mas tem algumas outras cidades. Eu sei que Maceió entra também. Mas uma coisa que a Denise fala, que eu acho importante a gente falar sempre, é essa coisa da primeira semana do filme em cartaz, né? Como é importante. Tá em dúvida se vai ver o Blockbuster ou um filme nacional, vá no filme nacional, porque é uma semana que dê boa, que nos dá a outra semana. Então, dê chance pra esse filme tão bacana ter o boca a boca, porque muitas vezes a gente... Um ótimo filme, né, Cunha, fica duas semanas em cartaz, um ótimo filme, e você nem conseguiu dizer pro seu amigo, nossa, você não pode perder, eu fui ver um filme, quando ele vai ver, já não tá mais. Então, vá logo. Deixa o Blockbuster pra outra semana. É, porque vai estar em cartaz mesmo, né? O Blockbuster vai estar lá. Por favor, fala isso de coração, fala isso de coração, deixa o Blockbuster pra outra semana. Fala comigo nesta semana, por favor, já. Por favor. Fala comigo quinta-feira. Quinta-feira, a partir de quinta-feira, já na quinta-feira, nesse primeiro fim de semana. Isso é muito importante e você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Não mesmo. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Márcia. Ah, obrigado. É uma delícia estar aqui sempre. E a gente conversa daqui a um mês a respeito da peça, mas isso é um assunto pra depois. Tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa vindo aí. Obrigado, então. Obrigado, gente. Tchau, tchau.